Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Vamos falar rapidamente sobre esta obra, a história da educação na Antiguidade Cristã, do grande Rui Afonso da Costa Nunes. Olha só que capa maravilhosa, olha aí só, que primorosa essa capa. É uma das capas mais bonitas que eu já vi. Na verdade, os três volumes das obras do Rui Afonso, editados pela Quirion, têm capas muito chamativas. Eu tenho os três volumes aqui, e as capas são muito bonitas e muito ricas. Claro, o conteúdo do livro também é impressionante. Rui Afonso aborda os métodos que os apóstolos, santos doutores, santos padres, os clérigos, utilizavam na Antiguidade para passar o conhecimento aos povos. Ele trata aqui desde a patrística, o começo de tudo, o começo da formação, das estruturas da cultura cristã, até o final, até o comecinho da Idade Média, que ele já começa a abordar em outro livro. É, que ele aborda em uma outra edição que eu falei aqui quando eu fiz uma explanação breve sobre a Idade Média, sobre educação na Idade Média, que é um tema que me interessa bastante. Ele fala aqui nesta obra, Santo Ambrósio, ele faz um comentário interessante, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Cirilo, Clemente de Alexandria, e Santa Marcelina, ele fala em especial aqui nesta obra, a formação de todo o logos e cultura cristã, e bem como, isso foi se refletindo no cotidiano dos povos. Como que os povos receberam essa cultura? Quando o cristianismo surgiu, claro, já existia a cultura greco-romana, houveram, claro, um choque, até ele fala, dentro dessa questão cultural, e depois ele vai explanando exatamente como que o cristianismo fez para, inclusive, anexar certos elementos da cultura greco-romana também. E, assim, ele fala exatamente quando e como esse tipo de conhecimento, através do logos divino, começa a estar no meio dos povos. Interessante que Rui Afonso mostra a situação de cada época que ele aborda na obra. Inclusive, aqui ele fala da invasão das heresias da história. Como tudo isso daí conheceu. Como que se começa a ter um pequeno ponto de relativismo. Como que as heresias começam a se adentrar no meio dos povos. Como que começa a criar essas situações. Ele também aborda nessa obra. É uma obra muito completa. Eu falo que vai além apenas a questão da história da educação. Ele conta vários trechos da história da própria antiguidade cristã, que é muito rica. A questão da patrística, do logos, a cultura. Essa questão do choque entre a cristandade, a cultura greco-romana e depois houve também a absolvição de tudo. começou-se a absorver muito conhecimento aliás, sobre isso. E é uma obra muito completa. Do mais, eu não quero aqui contar tudo o que fala esta obra. Quero que os amigos leiam. Meu interesse aqui, quando eu faço uma indicação de livro, quando eu gravo um vídeo indicando o livro, é que os amigos leiam. instigue a leitura para as pessoas. Não quero criar resumos de livros por aqui. Cada vídeo de livro, o nosso objetivo é instigar a leitura. As pessoas possam ter interesse, possam ir atrás e ler e absorver conhecimento. É isso que nós trazemos. Nós falamos um pouco sobre a obra, indicamos ela aqui. Uma obra fabulosa, vale a pena ler. E eu posso dizer uma coisa apenas, até se eu for resumir aqui tudo o que eu estou falando há praticamente cinco minutos. Que obra maravilhosa! Que obra! Antigamente nós não tínhamos chance de ter uma obra tão primorosa, porque não existia ainda um zelo editorial. Isso havia, havia muitos poucos. Poucas obras. Agora se voltou a ter um zelo mais editorial, você pode comprar obras da alta cultura, como essa obra aqui maravilhosa, o Rui Afonso. Outras duas obras, onde ele aborda a Idade Média e o Renascimento também. Recomendo as três obras dele sobre esses temas. Era muito difícil. Antigamente você tinha que ficar pesquisando na internet, quando surgiu a internet, para achar alguma coisa. Textos. Porque os livros que tinha no mercado, minha gente, aqueles livros tendenciosos e muitos deles, inclusive, dos mesmos autores que espelhavam seus textos nos livros do MEC, para vocês terem uma ideia. De um tempo para cá que o mercado editorial começou a trazer estas obras aqui. Rui Afonso escreveu mais duas obras. É um resgate cultural editar novamente. E a editora Quirion está trazendo mais esta obra aqui. Também uma obra que se encaixa perfeitamente com esta com esta obra do Rui Afonso. Esta aqui do Boyne e do Gilson História da Filosofia Cristã. Eu já fiz até um vídeo falando sobre esta obra. Muito boa. É da editora Vozes. Fala das questões também sobre educação, sobre questões culturais e tudo mais. Aqui está o máximo sobre a Escola de Alexandria também, sobre Hugo de São Vítor. Enfim, vale a pena você comprar e ter ambas as obras. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fique com Deus. se você não faz parte ainda do Observatório Católicos, por favor, se inscreva, faça parte dessa família. Siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico e no Instagram arroba Observatório Católico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.